A gente vai gravando um clipe Deve ter a porta comigo A gente vai gravar uma fantástica A gente recebe o desculpe A gente vai estar com bicho com alvorada Com a jovem da morte Tem mais água aí? Tem água gelada aí? Respeta a dúvida do... Pegada a dúvida do... E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL